Bom, eu vou aproveitar, vou pegar em duas questões que foram postas, me parecem extremamente importantes e relativamente às quais gostaria de dar a minha opinião. A primeira delas, que é uma questão importante, penso para todos, se é possível com esta política que se está a ser seguida, com este memorando, finanças públicas sustentáveis. Acho que é uma questão de fundo que cada um de nós devia refletir. A minha opinião e a minha ideia, e eu tento fundamentar em dados, eu penso que não há finanças públicas sustentáveis sem crescimento económico. E se nós olharmos para os últimos dados da economia portuguesa e das finanças públicas, nós constatamos, a conclusão que eu tiro, é que está-se a entrar progressivamente num ciclo infernal, eu tiro este termo entre aspas, recessivo. Eu, quando falo do desemprego, há uma componente humana que é muito, eu sou muito sensível a ela, acho que a economia existe até para as pessoas e não o contrário. Mas há outro aspecto que vejo como economista que é o seguinte, este disparar do desemprego em Portugal deve ser entendido, e é assim que eu o entendo, como um indicador avançado da destruição que se está a fazer à economia e relativamente às empresas. Quer dizer, a gente pensar que é apenas o problema humano, não é a mover apenas um problema humano. É um problema humano e dos mais graves que nós enfrentamos. Mas também é um problema económico. E só quem tiver com os olhos fechados é que não vê que isto é um indicador extremamente grave. Por exemplo, quando o governo todos os meses aumenta a taxa de desemprego, todos os meses ou quase todos os meses, e vem-nos dizer agora a última é 15,5% em 2012. Mas não se esqueçam que o 15,5% é uma taxa média. Naturalmente, para a gente ter uma taxa média de 15,5%, e estou a falar das taxas oficiais, naturalmente no fim do ano, no último trimestre, somos capazes de ter um desemprego próximo dos 18%, para dar os 15,5%. É uma questão de fazerem contas. Portanto, não se esqueçam disso. E para além destes, há cerca de 4,5% de desempregados que não estão nas estatísticas oficiais, porque ou não procuraram emprego ou fazem pequenos pescados. E o desemprego também deve ser visto como uma destruição, a destruição mais importante da criação da riqueza de um país. Se nós multiplicarmos o que cada desempregado, eu não estou a defender que é possível o emprego total. Mas se reduzir-se de metade, com certeza o nosso PIB aumentaria 5, 6 ou 7%. Também tem que ser vistos, em termos económicos, a perda para o país. E se nós olharmos para os últimos dados oficiais, sobre a evolução da situação, nós constatamos que este círculo onde estamos a entrar, e temos que pensar nele antes de estar bastante no fundo, quebra da receita dos impostos, de janeiro a abril, menos 6,7%. E isto está-se a comparar com a receita do ano passado. E não se deve comparar apenas com a receita do ano passado. Deve-se a comparar com a previsão de aumento que estava para este ano. E este ano estava previsto que era um aumento de 8,7%. E os dados dizem que há uma quebra, relativamente, não é em relação à previsão, mas ao que recebeu o ano passado. O IVA, a previsão de aumento da receita é de 12%. Nos 4 primeiros meses, há uma diminuição da receita, relativamente ao que recebeu o ano passado, de 3,5%. E os dados estão cheios desta situação. E depois, em relação aos indicadores de natureza com efeitos sociais, depois também económicos bastante grandes. A quebra na procura. Por exemplo, o confisco do subsídio natal e subsiférios não se fez. Vai-se fazer e vai ter impacto nas pessoas, até na vida das pessoas. Mas há muitas mais alterações na lei do orçamento que muitas vezes são esquecidas. Por exemplo, a redução da despesa, a despesa de saúde, que pode ser, podia ser, descontada no IRS, na coleta, passou de 30% para 10%. Isto representa um aumento de impostos de 440 milhões de euros. São as famílias que vão pagar e, efetivamente, reduz o suplê. Mas não é só aqui, por exemplo, a habitação, o crédito da habitação, também a redução foi reduzida para metade. Uma série de deduções que antes de o IRS, que estavam indexadas ao salário mínimo, passaram para o IAS, mais impostos. Chegou-se ao absurdo. Eu chamo a atenção aqui dos senhores deputados. A lei do orçamento, no artigo 80, diz, está lá, todas as pensões mínimas devem ser atualizadas. E não foram. Por exemplo, no regime geral, há 4 escalões de pensões mínimas. Só foi atualizado mais baixo. Os outros 3 não foram atualizadas. E são pensões de 200, 300 euros. Quer dizer, não foram atualizadas este ano. Não foram atualizadas no ano passado. Portanto, são pessoas com rendimentos extremamente baixos, com a inflação a subir, que estão a sofrer as consequências. E relativamente mesmo ao estrangulamento do crédito, todos nós criticamos que é preciso o crédito. Mas mudar esta situação vai ser muito difícil, porque as empresas estão cada vez mais fragilizadas. E estão mais fragilizadas, têm maiores dificuldades em obter o crédito. Quer dizer, não é a concessão de crédito com base em critérios que imperam na banca que vai mudar esta situação. Por exemplo, o último acordo que o Governo fez de financiamento aumenta a recapitalização de dois bancos em 5 mil milhões de euros e há um compromisso de aumentar anualmente o crédito para as PMEs em apenas 60 milhões de euros. Isto é ridículo, é fundamentalmente ridículo. O crédito entre o primeiro trimestre do ano passado e este primeiro trimestre deste ano diminuiu cerca de 12 mil milhões de euros. 12 mil milhões de euros. Não é com as medidas de 60 milhões de euros que a gente inverte nesta situação. E isto tem profundas consequências a nível das empresas. Estou a pensar nas empresas e na destruição de postos de trabalho. Quer dizer, neste ano, de primeiro ano, nem falei aqui, foram destruídos em Portugal mais de 200 e pouco mil postos de trabalho. Quer dizer, não se queria postos de trabalho, mas destrói-se. O próprio Estado faz isso. Para terminar, reformas estruturais. O que são as reformas estruturais? A gente pega no memorando da Troika as reformas sinteticamente, porque as reformas estruturais são privatizar tudo, desruplementar as leis de trabalho, incluindo as das funções públicas, liberalização dos preços e cortes brutais nas despesas sociais. No fundo, são as formas estruturais. No sintético, são as formas estruturais. Privatização. Já tivemos privatizações mais maciças em Portugal, com consequência. Hoje, quem estiver a analisar, até para um estudo de investigação que eu fiz, quem é que controla as grandes empresas em Portugal. A maioria delas já nem é capital português, é tudo estrangeiro. A gente fica chocado com a porcentagem. Em quase todas as empresas, a gente for analisar as participações qualificadas, mais de metade já estão na mão dos estrangeiros. Como é que essas empresas podem ter como objetivos, objetivos de desenvolvimento nacional? Já tem a lógica global dos grupos onde estão integrados. Não tínhamos ilusões sobre isso. E liberalização de preços vieram, vêm dizer, que isto vai aumentar a concorrência e diminuir os preços. A gente já ouviu esta história muitas vezes. E a primeira coisa que está a acontecer, olha, se a eletricidade é igual a expulgagem, a primeira coisa que se faz é aumentar preços. Quer dizer, efetivamente, a gente olha para isto, isto não dá resultado cortes brutais nas despesas sociais. A gente olha para eles também cortes que aqui não tem. Desregulamentação das leis de trabalho. Isto tem-se feito desde o tempo de pagão febre, se passar a ser relíquido, o senhor ex-ministro do trabalho também deu um empurrão. Tem-se feito, não tem-se alterado nem aumentado a produtividade. Há problemas de organização das empresas que é preciso encarar de frente. E isso é que separa a situação em Portugal das outras coisas. Portanto, eu tenho... Obrigado. 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 Obrigado.